Essa música, o bom de a gente falar um pouco sobre poesia e estar sempre fazendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa, essa poesia surgiu aqui e ela virou música porque eu tenho a mania de pegar minhas poesias e musicar. Ou pegar uma poesia, tem o de cora corarina, também mulheres, depois eu canto. Mas tem uma aqui que eu acho muito legal, que eu fiz com as crianças daqui, a gente criando um texto, criando alguma coisa. E aí surgiu... deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, eu sou muito tímido. Vou seguindo sempre alegre pelo mundo a viajar, pois viver é uma festa onde danço sem parar. Vou seguindo sempre alegre pelo mundo a viajar, pois viver é uma festa onde danço sem parar. Tenho amigos em toda parte, sou rapaz bem humorado, onde passo faço arte, mesmo quando estou calado. No teatro sou artista, na música sou cantador. Faço arte na minha casa e na rua do amor. Faço arte na minha casa e na rua do amor.